Três estratégias argumentativas que podem te ajudar muito na redação do Enem ou na redação de outros concursos. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português de redação aqui da Redação Online. E eu quero fazer pra vocês três estratégias argumentativas que você pode usar na redação do Enem e na redação de outros concursos, né? Por quê? Porque desde que seja um texto dissertativo argumentativo, você utiliza técnicas para provar o seu ponto de vista. E para provar o seu ponto de vista, você precisa investir em repertório, repertório de autoridade, comprovar que o que você pensa não é só uma ideia sua, mas é algo que norteia outras situações nacionais, mundiais, comportamentais. Aproveita que você tá aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo. E se você gosta de assuntos como esses, né? De estratégias argumentativas, de citações, de alusões, se você tem algum assunto que você precisa muito reforçar, também pode comentar aqui que a gente traz o vídeo pra você. Então, voltando a falar de estratégia argumentativa, o que seria argumentar na sua redação? É você provar que aquilo que você fala faz sentido, que não veio isso pra sua cabeça, que outras pessoas já comentam, que é uma perspectiva, né? E eu sempre penso assim, se você tem esse posicionamento, por que você tem esse posicionamento? O que te leva a construir esse posicionamento, tá? Por que você toma esse partido? Por que você tem essa posição positiva ou negativa em relação ao assunto, tá? Que é a sua tese, né? Por que você tem essa tese? E pra isso, eu sempre sigo algumas estratégias argumentativas. E eu selecionei aqui pra vocês três, que eu acho que são as mais importantes e as que tem mais validade na hora do corretor olhar pra sua redação. O primeiro é o contexto histórico ou a alusão histórica. Então, você usar de estratégia argumentativa a alusão histórica demonstra principalmente que você sabe a origem do problema. Uma vez que você diz para o corretor, olha só, desde tal época esse problema existia, você entende, você demonstra que você sabe a história, da onde veio, por que acontece, quais são as causas e por isso aquelas consequências. Então, a alusão histórica, e eu gosto sempre de trazer pra vocês aquela ideia de usar, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Que é uma alusão histórica que você encaixa com muitos, muitos e muitos assuntos, né? Valorização da cultura, a questão da religião, o estigma religioso, a questão da língua, o desmatamento, o uso dos recursos naturais aí, sem pensar no amanhã, exacerbado. É um tema que você utiliza pra muita coisa. Então, você hoje, olha, olhando um problema brasileiro hoje, a gente pensar, por exemplo, o desmatamento. Se você olhar no desmatamento hoje e falar que desde que o português chegou ao Brasil, o índio é visto com maus olhos por cuidar da floresta ou por ser o detentor dessa terra, você se liga com o problema que acontece até hoje, que é o desmatamento, que é o desmante de tribos indígenas, que é a falta de recursos, tá? Então, você olha na alusão histórica e traz uma perspectiva. Então, a minha aposta um sempre é alusão histórica. Há dois que eu gosto muito, que é a comprovação, ou pode chamar também da utilização de dados, que são as pesquisas, que é a posição do Brasil em alguns rankings. Se você olhar para o Brasil hoje, qual é o ranking do Brasil na educação? Qual é o ranking do Brasil no empreendedorismo? Qual é o ranking do Brasil em corrupção política? Qual é o ranking do Brasil na saúde, qualidade de vida, sabe? Então, você colocar dados de quais posições hoje encontra-se no Brasil é muito importante. Além disso, as pesquisas. E aí, as pesquisas, vocês têm dois caminhos, né? Ou você saber de uma pesquisa e conseguir utilizá-la no dia da redação, ou a pesquisa estar na redação e você utilizar aquele dado ali, que também não tem problema. E tem vídeo aqui te ajudando sobre como utilizar os dados estatísticos na redação, né? Então, a usão histórica que é o meu preferido, depois a utilização de dados, que também é algo muito bom, muito importante, tem um grande respaldo. E o terceiro, que é a exemplificação. Eu gosto da exemplificação, junto muito ali com a situação, mas aqui selecionei só a exemplificação, para você entender que acontecimentos podem usar de base. Lembrando, acontecimentos são acontecimentos a nível nacional. Não é um acontecimento com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a sua família. São acontecimentos de personalidades conhecidas, que você pode exemplificar. Se a gente pegar a Maria da Penha, tá? A Maria da Penha foi um caso de violência doméstica, que gerou aí a questão dela hoje ser cadeirante. Então, você pode usar, por exemplo, a Maria da Penha como um exemplo de acontecimento nacional, que inclusive virou até o nome da lei. Mas existe uma personalidade ali por trás, uma pessoa que sofreu aquela consequência. Se a gente falar sobre hoje aviação aérea, existe recentemente o caso da Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo, aviões que sumiram, enfim. Então, você tem que pegar personalidades, acontecimentos de grandes personalidades, e aí você consegue fazer essa utilização. Três caminhos, né? Bem simples. Usar alusão histórica, usar algum dado, ou até uma exemplificação de algum acontecimento, para dizer que aquele seu posicionamento tem base em acontecimentos, em coisas reais ou em dados. Beleza? Eu te aguardo na próxima aula, eu te aguardo em todas as nossas redes sociais. Um beijo, vamos juntos, sempre nota máxima nas redações. Um beijo, vamos juntos, sempre nota máxima nas redações. Um beijo, vamos juntos, sempre nota máxima nas redações.